Não, então agora tá A disputa vai ser o seguinte, Rodrigo Eu, você e nosso pai, o resto é ruim A disputa vai ser eu, você e nosso pai, o resto é ruim Não vai com o partido 11, tá? Ele é ruim Não sei, o 11 quebrou no meio da corrida Eu Meu pai Tá usado, tá novo Enzo Enzo Ó, tá Tá pechando? Tá E? Tarsa 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 Deixe um pouquinho assim Deixe um pouquinho aberto Nossa, mas ficou do mesmo jeito Não, o meu tem mais coisinha Não trava Travou Dois Cinco Tá Não Qual que é o seu? O meu nove Não tem mais coisinha 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Março, bíte-me de gostei. Meu carro te quebrou duas vezes. Eu fui eu. Eu fui eu. Eu fui eu.